Olá meus amigos e amigas, aqui Fabinho Medeiros, produtor do Programa de Desenvolvimento Gerencial Fase 2, voltado para os gerentes de vendas. Vamos iniciar o nosso 11º encontro. Lembrando que o nosso objetivo é desenvolver as competências da gerência de vendas a fim de assegurar melhoria na qualidade das vendas, faturamento crescente e sustentável, além da satisfação de todos. E agora vamos relembrar o que estudamos no 10º encontro. Os pontos que nós observamos no podcast com o Sr. Botini, os segredos do maior vendedor do Brasil, nós vamos agora compartilhar com vocês. O que é vender de forma consultiva? É ajudar o cliente a reconhecer suas demandas, necessidades, dores, oportunidades, e tomar as decisões que precisam ser tomadas e implementadas, gerando valor para o cliente. Então, compreenda o que é o valor para o cliente. O valor está na base da pirâmide, invertida. Valor são os motivos que levam o cliente a comprar o produto ou serviço. Eles são gerados pelos benefícios trazidos ao cliente. Mas, como disse o Botini, pela conexão emocional entre o cliente e atender plenamente as suas necessidades para que eles se sintam bem com a decisão que tomou. Os benefícios são os aspectos que proporcionam ganhos para o cliente. E os atributos são as características e especificações técnicas do produto ou serviço, que ainda tem o seu valor, a sua importância, porém, não são decisivos para que o cliente feche. O que é decisivo é o valor, é a conexão emocional. É ele perceber que tem ganhos para a sua vida. Ou seja, mesmo no varejo, o cliente pensa qual é o valor. Ele quer sentir prazer com aquela compra e pagar um valor justo e correto. Nós identificamos os pontos que chamaram mais atenção do podcast com o André Ortiz. O André Ortiz foi gerente de venda da Ambev, gerente de marketing. Ele é um cara fantástico, ele que gerencia a TV do vendedor. É uma área que eu diria que um bom vendedor tem que estar sempre lá, porque ele tem muitos ensinamentos. O gerente de vendas, além de formar a sua equipe, ele tem como missão também formar novos líderes e lidar com problemas, lidar com os clientes. Às vezes eu vejo um cliente chegar para falar, reclamar, ao invés de tornar aquilo uma grande oportunidade, o cara fica chateado com o cliente. Isso não é ser um bom gerente de venda, nem muito menos um bom vendedor. Meus amigos e amigas, hoje nós vamos começar a estudar o ciclo de compra e vendas num cliente, na venda de soluções agregando valor. A primeira etapa que nós vamos estudar é essa, que é planejar a venda. Para cada etapa do ciclo de compra, há uma etapa correspondente para o ciclo de vendas. Conforme vocês estão vendo aqui, nessa primeira etapa, que é planejar a vendas, o cliente desconhece os seus problemas, as oportunidades, muitas vezes as dificuldades e cabe ao homem de vendas ajudá-lo a descobrir tudo isso. Conforme falamos nesta primeira etapa, às vezes o cliente não sente dificuldades, dores, nem muito menos ver as oportunidades. Alguns, inclusive, são orgulhosos. E a gente queria aqui relembrar que o bom vendedor tem que ter uma boa visão de negócio e se comportar como uma águia que, de cima, fica analisando tudo o que acontece embaixo e dando os seus lances para pegar os peixinhos. E aqui é que o vendedor planeja e organiza a venda, descobrindo quem é o cliente e tudo em volta do seu negócio. Gente, é importante que a gente fale com vocês o seguinte, é que é um ambiente educacional que as coisas vão se dar gradativamente até que todos compreendam o ciclo de compra e venda. Mas, na vida real, isso acontece de uma forma rápida, já internalizada na mente dos vendedores. Antes de fazer a prospecção ou a visita ou o contato com o cliente, o vendedor precisa conhecer o cliente. E aí, faça um script com as perguntas chaves no seu dia a dia. Essas perguntas que nós vamos apresentar aqui são aquelas mais voltadas para quando você vai visitar um cliente empresa, cliente condomínio, cliente organização. Mas a gente, inclusive, vai fazer um exercício logo em seguida em que o vendedor de varejo também deve ter o seu scriptzinho, a sua colinha para fazer perguntas e conhecer o cliente quando é desconhecido. Quando já é conhecido, evidentemente, que a gente vai passando para as próximas fases que iremos estudar. Mas estão elas aqui, ó. Qual a história da empresa? Já é nosso cliente? Quem é o contato e qual sua função? Qual o tamanho da empresa? Quantos funcionários? Qual é o faturamento mensal? Quais os produtos e serviços? Quem são os principais clientes? Como é a estrutura organizacional? Quem são os principais decisores e influenciadores? Quem são os principais fornecedores? Como encontra-se a saúde financeira e econômica? Então, preferencialmente, olhar o balanço anual para saber como é que anda a situação econômica financeira. Quais os principais problemas ocorrem nesse tipo de empresa? E se você tem algum caso de sucesso que possa despertar interesse desse novo cliente? Então, gente, essa primeira fase é a fase de conhecer o cliente. O que acontece com a maioria dos vendedores? Eles partem logo para apresentar os produtos, sem conhecer o cliente, já fala de preço e, infelizmente, a venda nos tempos atuais não é mais uma venda de tirar pedido, nem de empurrar produtos e serviços para o cliente. É uma venda com espírito consultivo, de venda de uma solução com valor agregado, como vimos no início. Como nós estamos hoje aqui numa empresa de varejo da Constituição Civil, a gente pediu para que os alunos fizessem cinco perguntas estratégicas para você conhecer um cliente no ambiente de varejo. Ou seja, aquele cliente chega na loja e aí, o que eu vou perguntar se é um novo cliente? Então, a colinha, vamos fazer isso aí, tá? Agora vamos pensar além. Conheci o cliente, fui lá, fiz a reunião com ele, ou o varejo, já comecei a fazer aquela interação com ele. Como vou despertar o interesse e criar sintonia para que o cliente se interesse por mim e as soluções, por meus produtos, pela minha empresa? Relembrando que grande parte dos vendedores prospectam os clientes de olhos vendados e os prejuízos são muitos para todos. Vamos para, então, a fase 2, a etapa 2 do processo de compra e venda no cliente, que é despertar o interesse. Como é que eu vou despertar o interesse do cliente? Nesta etapa, o vendedor precisa ter algo para despertar e fazer o cliente tomar conhecimento. Mas como ele fará isso se não fizer bem a etapa 1? Para criar formas de despertar, é preciso que o vendedor seja consciente que o cliente é um ser humano, que o cliente tem sentimentos, impulsos e necessidades. Traduzidos em segurança, comodidade, instintos de conservação, curiosidade, amor, sociabilidade, prestígio, benefícios econômicos. Então, o vendedor precisa compreender esses itens no primeiro contato com o cliente. Seria tão bom se vocês guardassem isso na frente de um local onde vocês frequentam constantemente para decorarem isso. Isso é importante. Chega o cliente na loja, ao conhecer o cliente, o que está por trás daquele ser humano? Muitas vezes, instinto de conservação. E aí você não pode ser extremamente agressivo. Ou benefícios econômicos. Mas é importante que você saiba isso na fase 1. Nesta etapa, muitas vezes, o cliente não tem conhecimento do que precisa. Um grande vendedor de soluções para TI levava sempre matérias de jornais especializados com tendências e produtividade. Discretamente, disponibilizava sob a mesa do cliente e chamava o interesse. E aí eu contei para o pessoal uma história que aconteceu comigo. Eu era responsável pelo treinamento de vendas de uma operação comercial. E sempre que eu visitava as unidades, eu saía com os vendedores. E aí fomos visitar o secretário de fazenda de um estado do norte. Nossa, foi fantástico. Porque esse vendedor vendia soluções tecnológicas. Ele vendia, por exemplo, uma máquina enorme de quase 500 mil reais que substituía a gráfica. E nós fomos visitar o secretário de fazenda. Ao chegar foi muito interessante, porque aquela sala enorme que logo criava uma dificuldade, um medo de entrar. Mas o vendedor entrou com muita tranquilidade e ali estava sentado um senhor com um bigode muito grande. Um cara assim, bem de secretário de finanças, sem muita amabilidade e tal. E é claro que o vendedor já tinha passado pela etapa 1, que é conhecia o cliente, sabia com quem ia falar. Ele coloca em cima da mesa uma reportagem da Folha de São Paulo falando sobre produtividade e tecnologia. tecnologia, tecnologia e produtividade. E toda hora o homem olhava para aquela reportagem, até que enfim ele pediu para dar uma olhada. E o vendedor, óbvio que talente já liberou. Não, pois não. E ali já começou a criar um interesse do cliente pela nossa visita. E aí foi muito engraçado porque de repente ele chamou a gente para tomar um café e aí quando ele saiu da cadeira ele era pequenininho, era quase tipo um anão. E aí foi, o papo rolou na área de sintonia que nós vamos conversar logo em seguida. Os temas motivadores que chamam o interesse do cliente são sempre esses, economia, redução de custos, rapidez, simplicidade, confiabilidade, segurança, evitar conflitos, status, valor, o que aquilo vai me trazer de satisfação, atualização tecnológica. Então são esses temas que também o vendedor deveria decorar sempre. E mesmo aqui no nosso ambiente que a gente está conversando, da construção civil, isso aqui está sempre presente. Então, por exemplo, se você vai vender um porcelanar, aquele que está buscando provavelmente está com um tema de interesse que é status. Que é criar um ambiente bonito na sua casa. E aqui é onde se dá o contato efetivo com o cliente. Ele passa a ter interesse pela empresa, pelo negócio, pelo vendedor, pela solução do vendedor. Então, o que nós falamos aqui, já pensou você levando alguma matéria sobre as tendências de banho, cozinha ou iluminação? Para, ao conhecer o cliente, os temas que podem ser abordados e o perfil do cliente apresentar as tendências para ele, use a criatividade. O que você vai utilizar na sua abordagem é muito relevante. E se você tem caso de sucesso para incluir na conversa com o cliente, não hesite. Sabe por que do equilíbrio pessoal que nós, desde o início, estamos falando ali do vendedor? Por que o vendedor eficaz não pode ser ansioso? Conforme nós estudamos lá na fase 1 do programa de desenvolvimento gerencial, a maioria dos grandes vendedores, eles têm a inteligência emocional desenvolvida. Eles se colocam no lugar do outro e estão constantemente se analisando para identificar possíveis falhas que eles venham cometer durante a entrevista com o cliente. Vamos ao exercício, então. Considerando que você é um vendedor de soluções na sua área de atuação, o que você faria para despertar o interesse do seu cliente nas próximas prospecções e visitas? Conclusão, vender é um processo. O cliente é um ser humano com sentimentos, impulsos, motivações e necessidades. Existem os temas motivadores para comprar, que a gente vai decorar isso tudo. Sem planejamento as coisas ficam mais difíceis, o vendedor atua com uma venda nos olhos e é necessário despertar o interesse do cliente. O vendedor precisa ter equilíbrio emocional e conter a sua ansiedade, sobretudo porque as comissões geram muita ansiedade, muita vontade de fechar logo o negócio. E nem sempre é assim. Agora vamos falar de uma outra etapa do ciclo de compra e venda no cliente, que é estabelecer a sintonia. Então nós já conhecemos o cliente, nós já despertamos o interesse do cliente e agora nós vamos criar essa relação, essa sintonia. Assista o vídeo e defina o que é a sintonia na sua opinião. Assista o vídeo e a sintonia na sua opinião. Assista o vídeo e a sintonia na sua opinião. Assista o vídeo e a sintonia na sua opinião. E aí, viram aí? O negócio vai começando, vai esquentando e daqui a pouco está todo mundo dançando. É isso, gente, é empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, é fundamental para se criar a sintonia. E é por isso que os psicólogos defendem que os vendedores devem ter a inteligência emocional desenvolvida. E um temperamento de influência, que nós já estudamos também, lembram? O ser humano tem quatro perfis comportamentais, dominância, influência, conformidade e estabilidade. Então o vendedor tem que ser influente, tem que ter aquele perfil muito sociável, de ouvir muito, enfim. Muita gente diz que é o vaselina, mas não é nada disso, é um perfil comportamental mesmo. Então a inteligência emocional significa a capacidade de se autoanalisar e se colocar no lugar do outro. Às vezes, pequenos gostos criam sintonia. O vendedor precisa ser empático. O psicólogo gosta de subjetividade, o engenheiro gosta de números, empreendedores gostam de resultados, e religiosos gostam de falar de espiritualidade. Então o vendedor precisa, muitas vezes, criar sintonia a partir do perfil do cliente. Eu fui trabalhar numa empresa por indicação do CFO e tive a entrevista com o presidente. E o meu amigo falou assim para o Fabinho, olha, se puxar assunto de futebol, foge, porque foge para outro assunto que ele gosta, que você também gosta, que ele é botafoguense doente. Se você disser que não gosta do Botafogo, já ferrou a entrevista. E não deu outra. Eu entrei, eu vi a plaquinha lá, o símbolozinho do Botafogo lá do lado, e o cara era doente pelo Botafogo. E aí ele já fez essa pergunta, e aí, você tosse por que time? Aí eu dei aquela saída, não, eu gosto de futebol, mas eu tenho andado me afastar do futebol. Eu prefiro de outros temas, temas mais... E aí, que temas? Tempos militares, né? Eu sabia que ele gostava desse tema, até porque ele foi aluno da EPICAP, da Força Aérea. Aí, ele falou, e qual livro que você está lendo? Eu falei, o Arte da Guerra. Já tinha lido há uns 10 anos, mas já puxei o assunto. E outro livro que você... Não, eu também li um livro recentemente sobre o Império Romano. E aí criou uma sintonia, gente, maravilhosa. Até 10 anos depois, quando eu já tinha até saído da empresa, ele mandou me chamar para um projeto de compra de uma empresa. Então, só a partir dessa etapa, o cliente considera o fornecedor motivo pelo qual é uma etapa fundamental. Meus amigos, planejar, conhecer o cliente, despertar o interesse do cliente e criar a sintonia é fundamental para a gente passar para a etapa 4, no próximo encontro, que é aí que as coisas acontecem. E aí E aí E aí